Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na Argentina, onde participa daqui a pouco da Conferência Industrial Argentina. De Los Cardales, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff encerra hoje o maior encontro empresarial da Argentina. O tema da 18ª Conferência Industrial Argentina é a integração industrial com o Brasil. Na visão de empresários dos dois países, é uma alternativa para aumentar a competitividade e a eficiência nesta época de crise econômica internacional. Com a integração, os setores industriais dos dois países podem, por exemplo, produzir juntos veículos. O ramo automobilístico é um dos que apresenta maior sinergia entre Brasil e Argentina. Enquanto em alguns casos, por exemplo, a Argentina produz peças e acessórios, o Brasil fabrica carros e vice-versa. A Argentina também está entre os três maiores parceiros comerciais do Brasil no mundo, só ficando atrás da China e dos Estados Unidos. No ano passado, as trocas comerciais entre Brasil e Argentina somaram quase 40 bilhões de dólares. Um aumento de cerca de 20% em relação a 2010. A presidenta Dilma Rousseff também aproveita esta visita à Argentina para encontrar a presidenta Cristina Kirchner aqui no local onde ocorre o encontro empresarial. Cristina Kirchner e Dilma Rousseff vão discutir as relações entre os dois países. De Los Cardales, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, Paulo La Salve. E a NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta Dilma Rousseff na 18ª Conferência Industrial Argentina. A presidenta Dilma e a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, vão participar daqui a pouco do encerramento do encontro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.